Clientes da CEMIG devem manter o acesso ao padrão de energia para que os profissionais façam a leitura do medidor. Isso é essencial para saber sobre o consumo e a vistoria periódica, garante a segurança e a continuidade do serviço. A restrição ao acesso pode fazer com que a companhia faça o desligamento. Olha só, a reportagem está aqui, pode balançar. O leiturista passou nesta residência no bairro Ilha dos Araújos na parte da manhã para fazer a leitura do medidor. Mas não havia pessoas. Na parte da tarde ele voltou e após chamar várias vezes foi atendido. Feito o procedimento, a fatura foi emitida e entregue. Em alguns casos, os clientes que não ficam em casa deixam um aviso informando que as chaves estão com algum vizinho. Olha, então só abrir e entrega aqui de novo. Importante que o cliente verifique na própria fatura a data da próxima leitura. Tendo conhecimento dessa data, o cliente, o ideal que disponibilize alguém para atender o leiturista e caso contrário, que ele deixe a chave com o vizinho, como a gente viu em algum caso. O cliente mencionou que a chave estava na casa ao lado e o leiturista conseguiu adentrar na residência. Em situação de acesso restrito ou impedimento por parte do cliente, pode ocorrer o desligamento do sistema de energia. Em alguns casos, o portão da unidade do cliente, ele dá condição para que o leiturista utilize como apoio essas ferramentas. Como um espelho utilizando um prolongador tipo pau de selfie, o uso do monóculo, da lanterna para melhorar essa luminosidade. E aí, em muitos casos, que esse padrão está num posicionamento, que esse ferramental dê condições para que ele faça essa leitura. Aí, nesse caso sim, a gente terá um faturamento exatamente considerando a leitura que está no padrão naquele momento. Só no mês de agosto, aqui em Governador Valadares, a CEMIG contabilizou 720 casos de faturamentos de residências. Isso quer dizer que, após o leiturista tentar, de todas as formas, fazer a leitura do padrão ou quando a pessoa não atende, a fatura de impedimentos é calculada sobre a média dos últimos 12 meses. No caso, após todas essas tentativas do leiturista, usando o ferramental, como por exemplo, ele tentou fazer a leitura usando o monóculo, o espelho, o lanterna, usando todos esses recursos e também não teve um cliente para poder fazer esse atendimento, essa fatura será estimada. O sistema considera a média dos últimos 12 meses. Nós teremos um faturamento por estimativa. Como forma de avisar o morador que o leiturista esteve na casa, um formulário é afixado no portão da residência, com os telefones de contatos, para que as pessoas possam informar a leitura. Para evitar qualquer dúvida, o cliente deve observar que os profissionais que representam a CEMIG utilizam crachá de identificação e uniformes. Tá aí, ó! Dica boa!